Olá amigos, bem-vindo a mais uma de nossas aulas do curso de Aconselhamento em Independência Química. Sou Carlos Alberto Silva Ferreira, sou psicólogo e o tema da aula de hoje é cocaína. A segunda substância ilegal mais consumida em todo o mundo, inclusive no Brasil, ficando apenas atrás da maconha. A maconha, por sua complexidade social e por estar sendo liberada em vários países do mundo, nós vamos falar no último momento desse módulo. Será a última aula do módulo de substâncias. Voltando à cocaína, ela já existe há muitos anos, há centenas de anos, uma planta chamada coca. Os indígenas da América do Sul, principalmente do Peru, já vinham consumindo há algum tempo, principalmente nos seus ritos religiosos. Era reservada principalmente para os momentos de adoração aos deuses que eles cultuavam. também era usada em algumas circunstâncias para enfrentar as dificuldades, os intempéries da natureza, vulcões, tempestades existentes. E, na época que os espanhóis invadiram as Américas e escravizaram os nativos, eles passaram a usar para suportar a fadiga da escravidão. E, até hoje, essa forma de consumo ainda acontece em nativos da Colômbia, da Bolívia, mastigam a folha da coca, que é um estimulante e os ajuda a enfrentar a fadiga do trabalho, muitas vezes produzindo a hoje conhecida cocaína. O princípio ativo foi sintetizado, a partir da planta, em 1800 e alguma coisa, e ganhou a elite da Europa, principalmente médicos, neurologistas e psiquiatras, um dos nossos autores que a gente cita com frequência, seguindo muito forte, chegou a usar a cocaína, a aceitar a cocaína, a prescrever cocaína, mas esse uso ficava restrito ainda a pequenos grupos. E, nos idos, na entrada do século XX, a Coca-Cola chegou a receber cocaína, está aí o nome cocaína, cocaína, e era, então, um refrigerante estimulante. Mas, com o passar do tempo, foi se descobrindo o seu potencial de dependência, de causar dependência e também o prejuízo que algumas pessoas começaram a sofrer pelo uso, custo mais, da substância. Daí, no início do século XX, essa substância passou a ser proibida. Na década de 70, começou-se a produzir de forma clandestina, principalmente no Chile, depois indo para a Bolívia, em laboratórios clandestinos, no meio das matas, das selvas, começaram-se a produzir e a exportar e apresentar isso ao grande público. E, aí, então, começou a ter uma grande procura, começou a ter um grande mercado de pessoas desejosas de usar a cocaína. Um pouco antes, o problema, na década de 60, 50, e principalmente na década de 60, o problema maior das drogas, então, a chamada guerra contra as drogas, era contra a maconha. Década de 60, na virada de 60 para 70, havia os Estados Unidos com a guerra do Vietnã e o movimento de protesto, movimento de contracultura, que criticava aquela guerra e muitos se recusavam a participar, o surgimento dos jipes e, aí, o uso da maconha, nesse instante, foi, ali, demonizada. Então, se tornou crime, estou falando um pouquinho da maconha, na década de 60, e, aí, um problema que parecia ser um monstro, descobriu-se que não era nada comparado ao problema da cocaína. Mas, ainda hoje, há traços daquela época, quando, em lugares que se vende, que se oferece a cocaína, principalmente, hoje, a droga ilícita que mais se vende nesses movimentos, é chamada de boca de fumo. A boca de fumo é uma herança do centro, dos lugares, dos núcleos, onde se oferecia maconha. Está aí o termo boca de fumo, que, ainda, hoje, é usado, quando, na verdade, as pessoas vão, ali, hoje, nesses lugares, muito mais em busca de cocaína. Então, o problema, na década de 70, 70, quase, década de 80, explode. Há um consumo desenfreado de cocaína. O narcotráfico, chamado narcotráfico, até de forma indevida, já que narco é um outro grupo de substâncias, tecnicamente, narcóticos são um outro grupo de substâncias, e a cocaína não é narcótico. A cocaína, pelo contrário, é uma substância estimulante. Narcóticos são substâncias que entorpecem, que diminuem a atividade do cérebro. A cocaína, ao contrário, ela acelera. Mas esses nomes ganharam o gosto comum, narcotráfico, até mesmo um grupo de narcóticos anônimos, como se, tecnicamente, as pessoas que fazem parte desse grupo seriam usuários de narcóticos, ou seja, de drogas que entorpecem. Aí a gente tem a heroína, a morfina, o ópio. A gente, se houver desejo de vocês, aí eu vou deixar por conta de vocês. Vamos tentar descobrir. O pessoal do curso, que ainda está prestando atenção, ainda tem interesse. O Brasil não tem problema com heroína. Morfina tem problema, mas é muito pontual, é muito restrito. Heroína é muito mais consumida nos Estados Unidos. A heroína vem da morfina, que vem do ópio, que, em sua vez, vem de uma planta chamada papula. E há muita gente que confunde os opiáceos, as drogas, as substâncias derivadas da papula e do ópio, com cocaína, que são as drogas derivadas da coca. Nós não temos pretensão de falar de papula, de ópio, de morfina, nem de heroína, já que o Brasil não enfrenta problemas sérios com essas substâncias. A menos que você que está me ouvindo, diga para mim, através do nosso grupo, ou até mesmo no meu perfil individual, do WhatsApp, você me diga, eu gostaria de entender um pouco mais sobre papula, ópio, morfina e heroína. Se você não fizer, nós não vamos falar desses assuntos. Mas essas drogas, então, são drogas tecnicamente narcóticas. Já a cocaína, ela é estimulante, ela acelera, ela potencializa a atividade, ela dá a sensação de poder, ela ativa de forma rigorosa, potente, forte o sistema de prazer. Então, a pessoa tem aquela sensação de realização. final da década de 70, nos anos 80, então, ela começa a ser consumida de forma estrondosa, e causar dependência em muitas pessoas. Além dos prejuízos à saúde, prejuízos ao coração, prejuízo ao sistema circulatório, ao cérebro, ela também acaba trazendo os grandes prejuízos sociais, uma vez que as pessoas, dependendo da dependência, dependendo do transtorno, não querem outra coisa, a não ser viver em função daquela substância. Então, assim como o álcool, e talvez, como já vimos, seja ainda um dos maiores problemas dentro das substâncias da humanidade, talvez em função da sua grande oferta, mas, enfim, assim como o álcool, causa problema na família, de briga, de transtorno, de desemprego, a pessoa não tem disposição para trabalhar no dia seguinte, gasta tudo o que tem, as loucuras todas que se envolvem na fissura e no desejo de consumir mais, mais e mais. Bom, e a partir, inclusive, desse estrondo da cocaína é que a gente começou a descobrir os famosos centros de reabilitação, as comunidades terapêuticas, vêm aí com essa alavancada nesse problema social, que é a cocaína, que vai exportar para o mundo todo. Na década de 80 aparece o crack, por ensaio e erro, misturando outras coisas, a pasta base da cocaína, a cocaína, como eu disse, é feita em laboratórios clandestinos, no meio da floresta, cata-se as folhas da planta de coca e coloca numa piscina, num reservatório, e ali vão jogando vários produtos químicos, inclusive gasolina e outras coisas mais, para que da folha se extraia ao princípio ativo. Então, eles vão ali macerando, pisando, socando, até que saia o sumo daquela folha, no princípio ativo é extraído, e vão sendo trabalhado, leva-se em forno improvisado, até que se consiga finalmente uma pasta, uma pasta base dessa pasta, então, é que vai se trabalhar nela o refino dessa pasta, até se chegar ao cloridato de cocaína, que é o pó que a gente conhece, que é vendido aí em saquinhos, em cápsulas. Descobriram que pegando essa pasta base e acrescentando alguns produtos químicos, eles poderiam usar aquela pasta base que se solidificava, usar em forma de fumo, pedra, formar os cristais ou pedra e fumar. Várias coisas foram feitas até a forma final que hoje se conhece, que é adiciona-se a essa pasta base, cloreto de sódio e amônia. E aí surgem essas pedras de craque que são fumadas, geralmente também em cachimbos improvisados, e isso causa um grande dano ao pulmão, à boca, além dos problemas que compartilham com a cocaína. Tudo isso a gente coloca para vocês no texto que já foi providenciado. A substância ativa é a mesma. Aliás, a cocaína pode ser ingerida em forma de pó cheirada, pode ser machigada, o que a gente viu, as pessoas fazem isso até hoje através das folhas. Elas podem ser usadas dentro de colírios, a pessoa coloca nos olhos, forma de supositorio, colocar no ânus ou em outras partes do corpo. por injeção, injetável, injetável numa veia, e ela pode ser também fumada. Mais rápida de todas a ação é a fumada. Quando se fuma a pedra de craque, a fumaça chega ao pulmão rapidamente, e o pulmão, através dos alvéolos pulmonais, rapidamente joga a substância na corrente sanguínea, que em cerca de segundos, cerca de 10 segundos está no cérebro, já provocando todos os seus efeitos. Quando ela é cheirada, são as duas formas mais usuais, mas quando ela é cheirada, ela já demora alguns minutos, entre a inalação, a colocação no nariz, e até que os efeitos da substância chega ao cérebro, vai durar aí cerca de alguns minutos, 2, 3, 5 minutos, dependendo do indivíduo, dependendo do tamanho, dependendo de quanto tempo usa a droga, dependendo da pureza da substância, porque a cocaína, quando acaba de ser produzida, refinada, e se extrai o estado de cocaína, é vendida. E, à medida que os traficantes vão comercializar, eles batizam essa substância, colocando outros produtos, dos mais diversos, carbonato de sódio, farinha, açúcar, já ouvi falar, inclusive, que alguns chegaram a colocar pó de vidro moído, então, a lesão ao organismo se torna ainda maior, em função não só da substância em si, mas também desses produtos que são acrescidos. De outra forma, também, há outro problema, que a pessoa se habitua a consumir uma determinada quantidade em gramas. Hoje em dia, eles costumam comprar saquinho de 10, saquinho de 20 ou cápsula, de 20, de 50 reais, então, o número, a quantidade em gramas, ela aumenta. Só que essa quantidade em gramas está batizada. O camarada pega ali uma cápsula dá 50 reais de uma cápsula bem robusta. Ela batizada, ela tem outras coisas. Se aquilo tivesse puro, ele tem o perigo de ter uma overdose, já que existe uma quantidade letal ao organismo. A overdose por excesso de quantidade, e existe também a overdose, e essa aí seria a questão crônica, existe a questão aguda, mas também existe a questão crônica, ou seja, o indivíduo vai usando durante algum tempo e ele vai lesando o organismo. E, às vezes, uma pequena quantidade rompe, arrebenta algo que já estava fraquinho, já estava frágil. Aí a gente fala overdose, não foi overdose necessariamente, é um organismo que já não estava suportando mais nada. Mas, enfim, o crack, ele chega ao cérebro muito rápido, cerca de 10 segundos, mas ele só fica também no organismo cerca de 15 minutos. Mas, além de chegar muito rápido, ele aumenta o potencial de substância na corrente sanguínea. Em pouco tempo, ele faz com que uma enorme quantidade de substância esteja ali no sangue, disponível no sangue, e chegue ao cérebro. Então, a sensação é potente e rapidamente passa. E logo o indivíduo quer sentir de novo. Daí, se dizer que o potencial de abuso do crack é maior do que o da cocaína. Porque esse ciclo de buscar uma nova dose, ele é menor, ele é curto, e vai gerando um comportamento repetitivo, um comportamento condicionado, com muito mais rapidez. Além de que esse uso potencial, esse uso forte, num período curto de tempo, afeta muito mais os neurônios, afeta muito mais o cérebro, e o indivíduo começa a perder a noção da realidade. E começa a ficar completamente vivendo numa realidade paralela, numa realidade à parte, ficando meio aéreo, as circunstâncias da vida, ficando, eu vou até usar o termo dos narcóticos, ficando até meio que entorpecido. Já a cocaína, demora alguns minutos, dois, três, cinco, talvez dez minutos, dependendo da quantidade, da pureza, do indivíduo, do tempo que usa, e diversos outros fatores. Mas ela vai chegar um pouco mais lenta, e vai ficar também mais tempo, até quarenta minutos, a pessoa fica sentindo aquele efeito, alguns até um pouco mais. Só depois, então, que ela vai pensar numa nova dose, uma nova quantidade para manter os mesmos efeitos, a mesma sensação de poder, de euforia, de satisfação. A gente sabe que os usuários mais vulneráveis ao uso de cocaína, como a gente colocou no texto para vocês, são justamente essas pessoas, que carregam uma grande sensação de inutilidade, uma grande sensação de inferioridade, de incapacidade. pessoas que olham para as suas vidas e se sentem frustradas com a própria vida, que perdem a motivação de levar uma vida, como nós levamos a vida chamada normal, a vida comum. Não é à toa que não só na cocaína, mas também há outras substâncias que eles dizem, daquelas pessoas que não usam, chamam de careta. Então, estar sob o efeito da onda faz com que eles se sintam superiores a nós. Eles se sentem muito mal, porque quando voltam à sua normalidade, já é a sua forma de existir, a sua forma de ser. Quando eles voltam à normalidade, há o efeito contrário, só pelo uso da substância em si. Então, algumas pessoas, alguns tipos de depressão, não são todas, mas algum tipo de depressão, principalmente aquelas que geram vazio, e sensação de inutilidade, ou dificuldade até mesmo de sentir, a cocaína vem e se encaixa com uma luva. A pessoa se sente útil, se sente bem, se sente empoderada, começa a fantasiar, a ter um quadro até mesmo de megalomaníaca, mas preste atenção, ele não é megalomaníaco. O megalomaníaco é assim o tempo todo sem substância. Essa pessoa geralmente é o oposto, ela se sente inútil, ela se sente inferior, ela se sente fracassada, ela não vê uma grande esperança para a sua vida. É claro, não quer dizer que todo mundo se encaixe nesse perfil, mas geralmente é isso. Quando usa a substância, ela vai para o outro extremo, ela se sente poderosa, ela se sente super-homem, super-mulher, sente-se capaz de tudo, ela fica eufórica, fica acelerada, os olhos arregalados, a pupila dilatada, falta de apetite, movimentos acelerados, e às vezes, dependendo da quantidade, a pessoa começa a ficar um pouco desconexa, dependendo da quantidade, ela começa a ficar, o que a gente chama de pancada, desconexa, já começa a não falar coisa por coisa. mas enfim, inclusive não perceber que os outros estão percebendo que ela está alterada. Mas enfim, então, quando ela está sob o efeito, ela se sente o máximo, ela se sente bem com ela mesma, enquanto ela pode usar, enquanto ela está com o mecanismo de uso na cabeça, mesmo que ela não esteja pancada, mesmo que ela não esteja sob o efeito imediato, enquanto ela tem na sua cabeça, que ela vai fazer, que ela vai continuar usando, que a substância existe, e ela vai ter acesso a substância, isso dá a ela uma motivação para a vida. O fato de ter as drogas, de ter acesso às drogas, de ter a possibilidade de usar as drogas, ou essas substâncias, mas quando acontece algo muito drástico, ela gasta todo o dinheiro, ela começa a ter problemas com a família, ela tem problemas com a polícia, quando essas coisas acontecem, aí ela cai numa realidade, que ela está tentando fugir o tempo todo, e mais ainda, com o passar do tempo sem a substância, ela começa a sentir mais forte, mais acelerada, depressão, vazio, tristeza, porque o que a alimentava era justamente a possibilidade de ter acesso ao seu paraíso artificial. Em ambiente protegido, ainda não é nada que se possa dizer de científico, mas tem se observado, e alguns estudos têm sido realizados nesse sentido, em que em ambiente protegido, a abstinência e a fissura são menores. A gente tem observado também no nosso trabalho, já há alguns anos, trabalhando com o ambiente protegido, e a gente sabe que algumas substâncias são muito complicadas, dependendo do tempo que a pessoa usa, dependendo da quantidade, dependendo dos problemas sociais que ela já acarretou para a sua vida, é necessário se colocar, ou pelo menos que ela se coloque, num ambiente protegido. a gente ainda acredita que o tratamento deve ser voluntário e deve ser por iniciativa da pessoa, salvo o caso extremo. Quando a pessoa está colocando a sua vida em risco, a vida de terceiros, e consegue-se observar que ela está apresentando um quadro de descontinuidade com a realidade muito grande. Então, talvez precise de um tempo para que ela seja colocada no espaço, desde que esse espaço tenha o devido tratamento, infelizmente se fala em pegar pessoas na rua e levar para espaço, que são apenas depois de gente, não trata nada, não resolve nada, e não dá oportunidade à pessoa de ter um momento de reflexão sobre a sua própria vida e fazer escolhas. A gente não está falando disso, está falando principalmente de um ambiente onde a pessoa possa ter um período de abstinência e depois de passar desse período ela ter clareza o que ela quer fazer com a sua vida. A gente trabalha numa instituição, hoje já trabalhamos no SOS Vida, que tinha um centro de reabilitação em Araruama, hoje ainda existe um SOS Vida em Cabo Frio, mas que depois ganhou a sua independência não fazia parte da mesma organização, embora parceira. O de Araruama já não existe mais, trabalhamos também em centro de reabilitação em Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, alguns com um trabalho um pouco mais elaborado, outros um pouco mais desorganizado, mas enfim, todos com a proposta de tentar ajudar, de tentar dar à pessoa um momento em que ela possa olhar para si mesma, refletir e fazer as escolhas que ela tiver que fazer. O verdadeiro tratamento começa depois que ela sai desses ambientes, já que esse ambiente, a fissura é menor, se o ambiente realmente for adequado, equipado com os profissionais para ajudar, para aconselhar, para orientar, talvez medicado, se possível, ao término desse tratamento ou desse trabalho, ela vai enfrentar todas as dificuldades da vida, todas as angústias que atormentavam antes, essas angústias voltam. E é claro, quando a gente fala de ambiente protegido, ter uma fissura menor e uma abstinência menor, é o aspecto puramente psicológico, que também tem muita força. E depois, quando ela está no seu próprio ambiente, além das dificuldades na família, as dificuldades pessoais, as dificuldades de se realizar como ser humano, como pessoa, ainda tem a facilidade da oferta do produto, que isso não é pouca coisa. A gente sabe quanto maior a oferta nas pessoas envolvidas com a substância. Está aí a prova do cigarro. O cigarro diminuiu muito o seu consumo devido ao processo educativo, a psicoeducação, por assim dizer. As pessoas cada vez mais informadas dos prejuízos que o uso do cigarro traz. Embora ainda há um grande mercado. de fumantes. E esse mercado aumenta pelo simples fato das companhias diminuírem o valor. A questão financeira também tem peso. E já se observou que quando o valor cai, o valor do cigarro cai por algum motivo, o consumo aumenta. Então, a oferta, ela é claro, como qualquer mercadoria, a oferta, ela tem influência sobre a procura. E vice-versa. a pessoa vai para o seu ambiente, o que ela tem? Oferta. E dependendo de onde ela mora, a oferta, às vezes, é só atravessar a rua ou simplesmente discar o número de telefone que alguém leva em casa. Então, colocou em ambiente protegido, se tiver em ambiente protegido, começar nesse momento, fazer com que ela reflita sobre a sua vida e as suas fragilidades, as suas fraquezas e as coisas que ela precisa de fato resolver. Que ela acaba compensando isso com o uso da substância. Importante, avaliação médica, ver se não há comorbidade. Alguns transtornos, a pessoa usa, inclusive, a cocaína como medicação, como, por exemplo, o transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, a depressão, alguns quadro depressivos, o transtorno afetivo bipolar é muito comum o uso de substâncias, entre elas a cocaína. Muitas vezes, a pessoa, inclusive, faz vários usos de substâncias, substâncias diversas, maconha, cocaína, álcool, cigarro. A gente vai falar isso, depois que a gente falar maconha, a gente encerra todo esse módulo de substâncias, falando daqueles indivíduos que são conhecidos por nós de total flex, ou seja, usa de tudo. Eu não sei se eu consegui alcançar tudo que eu tinha para falar, mas aí tem um texto para vocês, que vocês leem o texto e qualquer dúvida, façam uso do canal. Tá bom? Aguardem aí o contato de vocês, inclusive, para me responder a pergunta que está no final do texto. Qual a diferença entre abstinência e fissura? Você se lembra? Aguardo sua resposta, tá bom? Eu vou deixar ainda mais um recadinho para vocês, escrito, para aqueles que ainda estão acompanhando o curso, um recadinho escrito ainda no seu WhatsApp, junto com esse texto, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. E aí,